E rapaziada, beleza? Eu sou o Ivan Piorini e esse aqui é mais um vídeo desse canal aqui. Rapaziada, hoje é o seguinte, como vocês viram aí no título da thumb, eu vou dar um jeito de pegar a placa de um milhão de inscritos do Homer que acabou de chegar, chegou faz pouco tempo, ele tem quase dois milhão de inscritos, mas a placa dele demorou um pouquinho pra chegar. Então a placa igualzinha é essa, só que lógico, né, inscritos Homer, triste e tudo mais. Eu vou pegar a placa dele e vou pintar aí, ó, dela. Eu tenho tinta de cabelo aqui no meu quarto, é lógico que eu não vou pintar a placa dele, tipo, direto no tinta de cabelo. Por mais que ela saia, eu não quero correr esse risco, Deus me livre, a placa é uma coisa muito importante que pra gente no canal, eu não... do mesmo jeito que eu não quero que estrague a minha placa, eu não quero estragar a placa dos outros também. Então eu vou fazer o seguinte, o Thiago, esses dias ele fez uma trollagem comigo no meu celular, com esse papel sufilme aqui, que ele simplesmente enrolou meu celular com isso aqui e pintou de tinta. E eu lembrei que eu tenho essa tinta verde aqui também, porque eu já fiz outras trollagens com tinta verde, já pintei o pneu do carro do Renato, na outra casa ainda eu acabei guardando essas tintas e eu fui guardando, sempre que eu compro uma coisa pra trollagem eu guardo. E isso daqui eu encontrei lá embaixo na cozinha, eu vou enrolar a placa dele inteira e vou pintar ela de verde, mano. Quando ele chegar aqui, eu acho que ele vai ter uma surpresa, eu acho que a reação dele não vai ser boa, porque ele esperou muito tempo pra chegar essa placa dele. E é lógico, mano, a placa é uma coisa que, meu Deus do céu, eu não canso de olhar pra ela, sempre que eu olho pra ela, eu falo, nossa, mais um sonho realizado, um sonho que eu só sonhava, não imaginava chegar aqui onde a gente chegou e graças a Deus, mano, ela tá aqui do nosso lado. E por isso eu vou fazer essa trollagem com ele, porque é uma coisa importante, tá, cara? Não é simplesmente um pedaço de plástico, um pedaço de madeira, não. É um negócio que a gente se importa muito, você que é criador de conteúdo, você que tem o sonho de ser youtuber, eu tenho certeza que você queria ter uma placa dessa, então, mano, a gente não vai estragar, não vai fazer nada com a placa dele, só vamos dar um susto. E o Roma hoje, eu tô falando meio alto assim, porque ele saiu, ele chegou aqui com o editor dele, foi e editou alguns vídeos aí que ele fez, e ele saiu pra comer, se não me engano, ele saiu pra fazer alguma coisa, e ele sempre deixa o quarto aberto, igual todo mundo deixa o quarto aberto aqui, gente. Um confio no outro. E eu vou ver se eu consigo pegar agora. Deixa eu deixar esse negócio aqui. Vamos abrir aqui a porta, eu sei que ele saiu, acabei de ver. Pra cá não tem ninguém, pra cá também, bom, Roma. Ó, tá vendo que ele tava editando os vídeos, ó? Tava com o editor aberto lá, aqui, mano. Só que agora eu não sei se eu pego essa antiga, ou se eu pego essa, a nova. Vamos, deixa eu ver. Ô Roma, ô Roma, Roma. Não, aqui não tá não, mano. É o momento, é o momento. Eu não sei, mano, qual que eu pego, qual que eu pego, qual que eu pego, de um milhão ou de cem mil? Caramba, achei que ele tava chegando. Eu acho que eu vou pegar de um milhão, porque é a maior, é que chegou esses dias pra ele. Então, essa de cem mil, é lógico que ele deve gostar muito dela, porque se fosse eu também gostaria. Mas, vamos pegar essa daqui. Nossa, mano, é pesado, hein, véi. Ah, essa placa é o sonho de muita gente, mas muita gente mesmo. Vou deixar do jeito que tá, meio entra aberta, assim, ó. Isso, pra ele não desconfiar. Demorou, mano. Vamos pegar, eu nunca, eu nunca zoei a placa de ninguém aqui de casa, eu nunca zoei nada desse negócio de placa. Então, vai ser a primeira vez, deixa eu trancar, e agora começa a arte. Eu vou enrolar certinho aqui, lógico que vocês não vão querer ver eu enrolando a placa dele, porque é um negócio chato. Eu vou enrolar rapidinho, e já eu volto aqui, e depois eu vou mostrar pra todo mundo. Antes que eu arrumo, achei que eu vou fazer rapidão, eu vou pintar e vou sair, vou sair mostrando pra todo mundo que tá aqui em casa. Acho que o Renato tá aqui, o Miguel tá aqui, o Boquinha tá aqui. E hoje eu vou fazer isso aqui sozinho, porque eu não preciso de ajuda pra fazer isso aqui, isso aqui é fácil. E, mano, muito bonita, parabéns, Roma. Logo, logo também o Roma vai tá com 2 milhão de inscritos, porque o canal dele tá quase chegando a 2 milhão de inscritos, tá com 1 milhão. E o canal dele tá quase chegando a 2 milhão de inscritos, o canal dele, se não me engano, tá com 1 milhão e quase 800 mil, alguma coisa assim. Hoje, né, no dia que eu tô fazendo esse vídeo. Mas, mano, muito bonita, o Roma também cuida bem dela, ó, já deixou ela limpinha. Vamos pegar então e fazer esse vídeo. E o Cuenho, oi Cuenho, vem cá, vem. É, muito bonitinho esse aqui, véi. E eu sempre solto ele aqui no quarto, eu sempre solto ele, deixa ele andando por aqui. Sempre mostra ele nos stories, se você não me segue, mas segue aqui no Instagram, Renan Fiorini, me acha lá. Que sempre eu tô postando coelhinho, que de dia eu pego essa ferinha aqui, que vocês acham que parece um anjinho, né, mas não é. Olha o tanto de coisa que ele joga fora. Eu pego essa ferinha, olha o jeito que ele fica bonitinho. Todo dia eu pego essa ferinha aqui, levo lá fora, lá no quintal, deixa ele comer uma graminha, deixa ele comer uma cenourinha, pra ele te cair as pernas também. Então, por favor, não venha me falar que eu tô deixando meu coelho preso, mas eu não tô, eu não tô não. Não, eu deixo ele preso aqui no meu quarto, sabe por quê? Por uma coisa, vou entrar nesse assunto aqui agora. Eu deixo ele preso aqui porque eu tenho medo dele andar, e lá no fio de choque, porque o coelho tem um dente afiado. Eu tenho medo dele comer o fio de choque, esses fios que tem no computador, o fio que tem no frigobar aqui, e acabar morrendo, mano. Deus me livre, então por isso que eu deixo ele aqui quietinho. Eu só deixo ele na minha cama, quando eu tô na cama, eu deixo ele ficar andando comigo ali, é muito bonitinho mandar comida pra ele. E de dia sempre eu deixo ele esticando as perninhas ali, eu coloco ele lá fora, deixo ele comer na grama. Então me segue no Instagram e não fala coisa errada aqui, que eu não faço meu coelho, que eu tô deixando ele muito preso. Todo dia no meu Instagram eu mostro ele lá, então você me segue, me segue. Então eu vou começar a fazer a arte aqui, e já eu volto com o negócio pronto. Quem que é, quem que é? Ah, bom, que susto. Entrei, entrei. O que você tá fazendo? É armado que eu tô fazendo. Ah, pronto, não, vou vazar. Não, não, fica aqui, fica aqui. Vai, 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 vai ser meu cúmulo, segura. Tô protegendo certinho aqui, ó. A máquina não vaza nem no canto, né, tá tudo certinho, ó. Bom, home street. Bicho marido. Ó, igual eu tava falando, mano, deixei tudo protegidinho aqui, porque lógico que não ia. É, antes de você fazer esse vídeo aí, você jura que quando a minha chegar você não vai fazer isso? Não, eu posso fazer, mas daí sem a proteção, sem a proteção de tinta. Ajuda eu aqui rapidão, então? Ajuda. Já que você veio aqui, segura a câmera pra mim. Ó, o boquinha já tá totalmente, já cúmplice aqui, né, André? Nossa, eu chego só na hora errada, hein. Só, deixa eu jogar isso aqui pra não ter nenhum resquício de coisa. E eu tenho guardado aqui, mano, isso aqui, ó. Mas dá pra não fazer assim, né, boca? Primeiro de tudo, eu tenho a tinta, né, de cabelo normal. E, mano, o que você acha, boca? Essa tinta aí é massa, hein, mano. Eu gosto dela, hein. Não vai dar diferença, mas vamos fazer um pouco. Ah, mas tem que ter um ombro pra abrir isso aqui. Me dá aí que eu abro. Abre, então. Não, você não vai abrir, não. Cadê o o ombro? Deu difícil? Conseguiu? Eu tenho outro, né, então? Abriu, abriu. Abriu? Aí sim, segura aqui um pouquinho. A câmera aqui, deixa comigo, deixa comigo. Isso que saiu é um perigo, hein. É, isso aqui, na verdade, é só um teste pra nós fazer uma trollagem futura. É. Né, que isso aqui, não, imagina trollar a moto assim, pouquinho. Nossa, é. Isso aqui, pra quem não sabe, quem não viu meus vídeos, é tinta pra luz negra. Espero que não seja a minha, né. Imagina eu pintar a moto assim, ó, fica vendo. Porque o cara vai chegar na moto e vai fazer assim, ué, mãe, tá normal a moto, o que tá acontecendo? Aí chega na luz negra e chega aí pra você, chega aqui, ó. Ha, 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 que normal e louco, né? Que massa, mano. Olha que da hora. Cara, imagina eu pintar a moto inteira assim. Nossa, a moto inteira é da hora, hein. Pode pintar um cara dormindo. Nossa, a tria. Aí não chega com a luz negra. Nossa, tu acende a luz e ele não entende nada, que ele não vai ver. É, tipo, normal, tá normal. Aí todo mundo, ah, caca, e ele não tá vendo. Imagina eu pintar a cara de alguém assim? Você é afogado, hein. Nossa, o senhor tem, as minhas mentes, vai longe. Mano, eu tenho um spray lá embaixo, lá, mas não é de cabelo, não. É aquele spray que não sai, se você quiser. Não, não, eu vou pintar a coisa aqui mesmo, porque se der cagado já, né, pelo menos tem um conserto. Ó, tô também protegido, não vai ter problema de estragar. Eita, já pintei minha mão com tinta. Já pintou a mão com tinta. Nossa. Nossa. Eu vou deixar a Home Street, porque é pra ele ver que a placa dele. Ele ver que é a dele, né? Isso. Boa ideia que eu tive, né? Uhum. Vou pintar aqui o spray, aqui, ó. Tem que pintar bastante pra ele não ver que tem o... O filme, né? Isso. Vamos deixar bem aqui, ó. Nossa. Nossa. Ô, cara, eu ia assim, o cara nem percebe que tem o filme. Ai, eu choro de raiva, hein. Imagina, isso que é um sonho pra tanta gente, né, mano? É. Igual eu expliquei também, lógico que como é um sonho, eu não vou zoar pra deixar... Zoado, né, pra definitivo. É só ele tirar o plástico, já era. Mas eu vou deixar aqui, eu vou pintar até a parte de trás, igual. Vou pintar as lateralzinhas pra gente ver que tem... Nossa, vai sujar até de sua cama. E vai. Nossa, um pouquinho do céu. Vou pintar aqui atrás também pra ele não ver, né? Espera secar, espera secar, senão se você vai virar, vai manchar a cama. Ih, já pintei tudo na cama já. Já, já tá tudo verde já. E eu vou mostrar pra ele meio de longe, eu não vou deixar ele pegar meio de pé, senão ele vai ver. Tipo, cedo assim, sabe? Espera secar um pouquinho, Renan. É, já, já nós volto, já nós volto. Eu vou deixar secar no chão aqui. Antes que ele volto também, né? Velho. Volto, pronto. Vou deixar no plantinho aqui. Ah, olha o risco lá na cama. Nossa, olha que cagada. Pronto. Pronto, nada. Pronto, nada. Tá manchado ainda. Pronto. Pronto. Mãe, não fiz nada. Boquinha, o que você tá fazendo? Ah, é arte, né? Nossa, olha esse negócio é a luz negra. Boquinha do céu, se der certo, tem muita coisa que dá pra fazer. Espera que não seja as minhas coisas, né? Mas você não vai ver? Você vai ver se estiver passando na luz? Então. Mas eu tenho medo de pintar a moto assim, sabia? Vai que o cara tá passando na rua e tem uma luz negra e já fica tudo zoado. Passa na sombra, né? Vamos ver como é que fica. Vamos ver se vai ficar bom. Olha que massa. Que nervoso. E ficou... Você fez pingada a tinta um pouquinho? Ficou mesmo. Mas a tinta é novinha. Olha que bagulho louco. Olha pra você ver na câmera, como ficou? Na câmera. Nossa, que da hora, olha lá. E tipo, é preto, né? Olhando assim é preto. Olhando assim é preto. Nervoso, né? É que daí tem que passar mais, você passou pouco. É mesmo. Mas ainda tá as marcas ainda, o cara falou que ia sair a tinta. Ah, saia. Olha lá pra você ver. Eu vou... Eu acho que a trollagem aqui tá bom, né? Por enquanto, né? É. Eu vou terminar de pintar aqui, não vou mostrar mais pra vocês, porque já chega já de pintar, né? Mas... Isso é um bicho pra não fazer com essa tinta de cabelo. Estourei que não sei o quê. Não. Pintar o Kuei? Pintar o Kuei. Oi, igual eu falei, tem muita gente que... Tadinho, não vai fazer isso com o meu fim, não. Tem muita gente que deve comentar assim, nossa, deixa o Kuei. Para, para. É tinta de cabelo? Não é de pelo. Tem muita gente que falou assim, tem muita gente que falou assim, coisa que eu já vi os comentários. Mas eu tenho certeza que vai ter gente comentando, nossa, deixa só o seu Kuei preso, não sei o quê. E isso não vem nos Instagram aqui, sempre eu tô postando ele aqui lá, comendo uma cenourinha, comendo uma grama na coisa, né? Tá. Pô, fala muito. Pô, fala muito. Tem que ver o Insta também, né? Não é só pra ver. É, isso, isso. Aqui a gente mostra 90%, no Instagram os outros 10%. Mais ou menos aí, mais. Vou esperar o Rumo chegar agora, que a tinta acabou, não tem jeito de fazer mais. Dá uma dor no coração, mano. Dá, mano, olha. Ela é tão bonita, aquele jeito lá. Não, 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 pelo amor de Deus. Não faz aí comigo, não. Ah, vamos mostrar para os meninos. Tá, vamos lá, vamos lá, porra. Caralho não tá conseguindo abrir a porta? Não fez cor de porta, não? Então, não fiz. Ah, já tem um aqui, ó. Tá um aqui, já. Olha aqui, Gui. Olha aqui, Gui. Olha aqui, Gui. É a sua. O que é isso? É a sua placa. É a sua placa. Pega, pega, pega. Tem uns pesados que ficar segurando com a mão só. A ver tá ligou. Ah, assustou. Assustou. Tem coisa aqui, né? Curtiu? Negra, isso aqui vai molixar, é a sua placa, sério mesmo? Não, não, mas você não tá vendo? Não, eu sei, mas... Olha, o Gui, o Gui, de perto, já quase não percebeu. De longe, então, não é por... Esse aqui é um poado, mano. Imagina? Um cheiro gostoso, né? Imagina você chegar e ver sua placa assim? Ah, é o maquinho. A sua é a próxima. A sua é a próxima. E a sua não vai ser com proteção, não, mas ele tem. Sai, meu Deus do livro. Eu ia jogar bem no vidro. Vamos lá, 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 quem tá aqui, com ele. Ai, minha mão é pesada, essa placa, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar? Não. Não, mas tô entrando. Nossa, mano, até o quarto não abro o bom. É, mas lógico que eu fiz uma proteção, igual o Thiago fez com o meu celular, me deu uma ideia. Ele tá em casa? Ele saiu, mas ele já é de volta, eu acho. Mas ele tem um amor com essa placa, mano. Mas lógico, demorou chegar, né? O que você fez? É, a de hoje tá vindo em uma semana, isso aqui, ó, lembro, filho, que ó. Não, mas você viu que eu vou colocar uma proteção, né? Você colocou? Mas eu não vou deixar ele ver de perto no começo. Mas de hoje, não parecia. Lógico que não, parece que eu tô comentei de próximo aqui. A gente vai fazer uma de 10 milhões aqui. Ô, mano. É mesmo, é. Não, tem a ratana ali também. A de 10 milhões, o bom, só tem uma. Será que não passou pra dentro, mano? Então a gente só vai ver no arco de ir lá. Não, não passou, não passou, não. Ah, deve ter passado. Não, eu fiz com todo carinho, mano. Todo carinho. Peidou. Não. Não é ele, chega não. Acho que ele chegou. Daqui a pouco ele chega. Não, não, olha aí. O que? Olha, olha o que. É ele, mano. Vai lá ver um pouquinho, vai lá ver. Olha lá, Chiquinho. Vai lá, vai lá. Não, por aí você não vai ver nada. Você tá louco? Não vai ver nada. Vai lá, vai lá. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Tá chegando, chega. Ó, ó, ó. Vixe, olha aqui a câmera ficou branca, ó. Ah, não, e sorte. Vamos ver. Ó, eu não tenho. Não, ia. Tchau, tchau. Sabe que ele tá chegando? Oh, e aí, mano? Tá. Não, você não sabe que eu vi. Eu não vou mostrar aqui direito pra você, não. Mas você sabe o que eu fiz com a placa do Gui, mano? Do Gui? Uhum. Sério? Uhum. Peguei a placa dele. Não, só não chega perto. Eu não quero que você pegue nessa placa, não. Será que é a nossa? Não é a minha, não, né, não? Não é não, aqui, ó. Gui, nobre, ó. Um milhão. Ah, mano. É a minha? Tá acertinho. Não, não é sua, não. Sai de perto. Tá zoando. Não, não é não. Eu vou deixar aqui, até aqui, ó. Vou deixar até aqui, mano. É do Gui, seria eu mesmo. Mas tá escrito meu nome. Por que tá escrito seu nome? Você tá cego? Olha lá meu nome, cara. É do Gui, ó. Gui Street. Gui Street? Ah. Eu pintei, mano. Você é uma casa. Não, mas ela não quietinha, ainda tá cega. É, tá cego. Não, não tá seca, gente. Ó, mano, tá nem acreditando. Lógico, velho, paga de um milhão. Imagina alguém fazer isso comigo, mano. Fico bravo, hein. Não, mano, a placa é de menos. Você viu de seu quarto? Nossa, seu quarto. Vai lá ver. Ah, mas isso é foda, hein, velho. Não, mas você já... Ah, Maruco, eu não queria que você tivesse pego a placa, mano. Vê se é a sua mesmo. Ah, lógico que é. Cadê minha placa dali? Mentira. Mentira? Mentira. Ô, peguei aí. Eu entrei aqui sem permissão sua, mano. Você me dá desculpa? De tua, mano. Mas menos disso não. Não, mas você viu que tem uma proteção aqui, né? Ah, você embalou ela. Lógico, você acha que eu vou fazer... Nossa, ainda bem, você é doido. Embalou, mas... Acho que vazou um pouco, mano. Vazou um pouquinho, hein. É, eu acho que porque eu mergulhei ela dentro da tinta. Mano, você não tô... Tô acreditando não, velho. Vocês... Ah, meu Deus do céu. Você só não cai. Não, vou até abrir ela aqui. Não, abre aí. Nossa, agora eu tô com medo de não ter vazado alguma coisa. Mas você pulou, hein. Será? Nossa, mano, mas eu juro pra você, mano. Tá... Não, o cara olha de longe. Por isso que eu não deixei ele chegar perto. Ah, ainda bem que não vai ter nada. Vai, tira, tira pra ver. Isso aqui, quem me deu essa ideia foi o Thiago. Ele fez isso com o meu celular, o vagabundo. Fez? Aham. Ó, tira, tira. Nossa. Não sei nada. Olha, parece uma camiseta. É, quando você tira a camiseta assim, ó. É, não é? Não parece? Olha, como você tira a camiseta no... O que você faz? Como assim? Não sei a camiseta. Para, para um pouquinho, pelo amor de Deus. Não, não aconteceu nada com ele. Não, mas tá certinho, né? Tá intacto, né? Eu vou colocar aqui de volta. Ai, meu Deus, não precisa quebrar. Nossa, velho, é muito bonito, mano. Mano, não cheguei a hora que eu vi, velho. É, mano, não estragou não, né? Você olhou certinho lá, né? Não olhei. Nossa, mano, mas isso é foda, hein, mano. Sua, mano. Ô, demorou, mano. Nossa, não vai zoar a minha agora, tá? Que eu sei que você pegou do Renato aquele dia. Você abriu as portas agora. É, tô esperando, né? Agora tem que esperar o pior agora. Mano, mas falar bem a verdade, eu tinha mais sumo se você pegasse essa da... Então. Aquela aí é top, mas essa daqui, mano... Então, eu até deixei para os inscritos falar, porque quando eu fui pegar, eu falei assim, agora eu peguei a de um milhão, só que eu peguei a outra que é maior e ela é mais nova. Só que é lógico, eu falei assim, se eu tivesse uma dessa aqui das antiga, mano, é uma Street bonitinha. É bonita também, né? Essa é louca, né? Essa é a mais louca. Essa é a dos youtubers raiz mesmo, né? Tem uma mais antiga que essa ainda. Tem? Tem. Sério? Vem até com a foto. Ah, com a fotinha, acho que eu já vi já. Tem, mas eu não tenho. Eu não tenho? Mas demorou, mano, desculpa aí. Só foi um susto mesmo, tá? Relaxa, mano. Obrigado pouquinho em pouquinho também que deu ideia. Não, não deu ideia não. Eu só segurei a câmera. Eu entrei na hora errada. Na hora errada. Já que foi verdade, foi verdade. Mas é isso, mano, é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu quase choro, né? Valeu, até o próximo vídeo, Balou. Nós e... Fui, 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 você vai ver. E a Thumb?